Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu Com a página da paródia da semana Na feira do Zuckerberg, o Titanic no iceberg Já bateu e a gente ainda se engana Falar do Bolsonaro sempre foi piada pronta Até o Adnet saber que já passou da conta Daí o Chico César vem cantando a toda hora Põe fogo nos fascistas, mas é da boca pra fora E vem Gilberto Gil e Antônio Nóbrega num clipe Dançando no quintal com pacifista de boutique E um tal Diego Krieger faz paródia pro PT Além de não ter graça ele nem olha pra você Vai, vai tão mal A esquerda no Brasil tudo igual É a cópia democrata americana Esse feminismo boçal Negro, índio, gay, escambal Disputam BPP e Bina Gincana Na bolha do sol o artista é pra aparecer Mas o Chico Boarque quem vai ser quando crescer Caetano é cancelado mais de uma vez por ano Além de orgulho hétero ele é mula do baiano Então Francisco Elombre canta que esse cara é escroto E a consciência de classe vai descendo pelo esgoto Nem pode o Bolsonaro mandar mais tomar no cu Que um chato me censura e diz que gosta pra chuchu Ai, ai meu Deus O que foi que aconteceu Na página da paródia da semana Todos falam sério Até parece um monastério Ninguém sabe quem é que bota a grana E a esquerda de fachada não me engana A página da paródia da semana E ninguém financia Se inscreva no canal Aperte o sininho Dê três pulinhos para São Longuinho Encontrar a página Da paródia da semana